Pessoal, estamos ao vivo, nós conseguimos as assinaturas necessárias e o projeto do 14º salário para aposentados e pensionistas será votado aqui ó, na Câmara Federal. Eu sou Ricardo Silva, deputado federal, relator do projeto que estabelece o 14º. Gente, uma vitória muito grande, porque nós tivemos uma reunião com o governo, nós mostramos a fonte de custeio, mostramos que tem dinheiro para pagar e o aposentado não recebeu nada na pandemia. Olá pessoal, boa noite, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário e se puder também compartilha aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim. Décimo quarto salário, parcela única, R$ 2.424, notícia do INSS. Projeto do décimo quarto salário do INSS busca o pagamento de uma parcela única de R$ 2.424 para os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS. Veja aqui as novidades. A ideia do décimo quarto salário para os aposentados e pensionistas do INSS foi lançada em 2020, mas o projeto ainda está pendente de aprovação por algumas casas. Entretanto, é um projeto passível de aprovação, especialmente por estarmos em um ano eleitoral. Dessa forma, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto 10.999 em 17 de março daquele ano e antecipou o pagamento do décimo terceiro salário para aposentados e pensionistas do INSS. Com essa antecipação, os aposentados e pensionistas ficaram sem verba para receber no final do ano. Tendo assim, visando combater essa falta de dinheiro dos aposentados e pensionistas no final do ano, foi criado o projeto do décimo quarto salário que visa injetar dinheiro na economia. A antecipação do décimo terceiro salário injetou mais de R$ 56,7 bilhões na economia para reanimar o mercado brasileiro e ajudar os aposentados e pensionistas. Dessa forma, atendendo também mais de R$ 30,5 milhões de famílias que dependem do seguro do INSS. Por causa dessa antecipação, surgiu a ideia de um décimo quarto salário, pois muitos receberam antecipadamente o dinheiro que receberia somente no final do ano. O deputado Pompeu de Matros expediu então o ato 4.367 do ano de 2020. Por isso, foi definido um novo benefício, no caso, o décimo quarto salário para aposentados e pensionistas do INSS. Assim, o objetivo do novo abono salarial é beneficiar os segurados do INSS que estão ficando sem dinheiro no final do ano, por conta do adiantamento do décimo terceiro salário, devido à recessão econômica que o país atravessa por conta das consequências da pandemia da Covid-19 e quem tem direito ao décimo quarto salário. No projeto de lei, o décimo quarto salário será pago aos aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS, do auxílio-doença, auxílio-prisão, auxílio-acidente e salário-maternidade. Os benefícios do BPC estão excluídos do pagamento do décimo quarto salário. Atualmente, o governo se opõe ao décimo quarto salário porque se diz que paga esse dinheiro teria um grande impacto negativo no mercado. No entanto, vários delegados ainda lutam pela aprovação do projeto 4.367 do ano de 2020 do décimo quarto salário. Com isso, tentam levar o projeto à Câmara dos Deputados da CCJ para a votação. Então, nos próximos dias, teremos novidade a respeito deste projeto.